No sábado dia 26, a UFMS recebe o espetáculo de dança Gisele às 19h no Teatro Glauci Rocha. A apresentação é uma parceria entre a Universidade e o Estúdio Pantanal em Dança. Composto por 47 bailarinos, o espetáculo é um balé trágico e romântico. A apresentação faz parte das ações do projeto Dança UFMS, que vai realizar outras peças e ritmos ao longo do ano. A entrada é de graça e os ingressos podem ser retirados na bilheteria no dia do evento, a partir das 17h.